Olha só quem nós estamos recebendo aqui no estúdio, aliás, nós vamos mostrar daqui a pouco no Quatro Políticas do Dia, o encontro do senador eleito, o Elton Dias, com o vereador Edson Melo do PSDB. Se encontraram aqui nos bastidores do Sistema do Dia, olha aqui, o vereador Edson Melo do PSDB e o vereador Dudu do PT. A própria povo estava mandando aqui mensagens, rapaz, o Dudu nunca mais foi, o pessoal gosta, o Dudu vem e gosta. Aliás, são dois vereadores que a população cobra, Edson Melo e Dudu. Aí entrou-se logo dois, porque a eleição presidencial se aproxima, estamos na reta final e eu queria agradecer, vereador Edson Melo, obrigado pela presença nesse feriado do Dia do Piauí. Muito obrigado pela presença. Agradeço, agradeço, estamos sempre em discussão. Vereador Dudu, obrigado. Só para estar zangado, não é? Não, de jeito nenhum, pelo contrário, nós estamos aqui... Só se encontrou aí com o senador Wally Tangir? Sim, nosso senador eleito e também hoje é um dia muito especial para o povo do Piauí. São 200 anos da nossa independência e é muita felicidade para a gente estar aqui, inclusive, dialogando e falando de democracia, que são as eleições. Olha, nós vamos falar do cenário nacional, mas antes, aqui em off, eu conversava com o vereador Edson Melo e perguntei, vereador, em relação à eleição do Piauí, o que é que o senhor tem a dizer em relação ao PT do Piauí? Qual recado o senhor tem para mandar? Olha, a gente deseja boa sorte. Eu jamais faço uma política do quanto pior, melhor, que é muito costume de algumas oposições. Eu faço desejo sempre sorte, agora a gente fica sempre atento, cobrando, mas ao mesmo tempo aplaudindo o que ia acontecer de bem. Então, a gente deseja sorte. O governador eleito, o Rafael Fonteles, é um rapaz jovem, inteligente, tem um futuro promissor. Tem tudo para fazer um bom governo e a gente deseja que faça para o bem do Piauí. Acima de tudo, nós somos piauíenses e estamos aí nesses 200 anos de independência do Piauí. É um pontapé inicial bom. A gente deseja sorte e nada de críticas. Pelo menos vamos aguardar a movimentação. Tem a luz de mel. Como? O período da luz de mel. Não, a gente torce sempre que aconteça o bom para o nosso estado, para a nossa cidade, Teresina, que nós representamos. Então, é isso aí. Eu não vou... Mas, na frente, se ele andar pisar na bola, a gente cobra. Cobra? Cobra, sim. Vereador Dudu, vou começar com o senhor. O outro pode interferir, se quiser questionar o debate. São colegas de Câmara, colegas de Parlamento. Vereador Dudu, por que o Brasil tem que trocar Bolsonaro por Lula? Porque o povo do Brasil, mais do que nenhum povo no mundo, sabe o que foi a gestão do presidente Lula de 2003 até antes do golpe dado a Dilma. Sabe que foi um período onde o pobre foi incluído no orçamento, onde nós tivemos um governo voltado exatamente para alavancar a economia desse país, mas alavancar a economia desse país, não só priorizando o setor, os grandes, os banqueiros. Foi ao contrário. Foi distribuindo renda, gerando emprego, acabando a fome, criando os maiores programas sociais do mundo, desde programas como Minha Casa Minha Vida, que aqui em Teresina construiu mais de 50 mil casas, desde inclusão do pobre numa faculdade privada com dinheiro público, da gente ter o direito de andar de avião, de ter o direito de ter energia como luz para todos, enfim. E não foi feito nada disso agora não no governo Bolsonaro? Muito pelo contrário. Nós estamos voltando ao mapa da fome, ao ódio, à discórdia, e temos um presidente extremamente desequilibrado e que jogou o Brasil, está voltando o Brasil para o mapa da fome e a nível internacional ao mapa da vergonha internacional. Não, peraí, Edson Menor, o vereador Doutor disse que só evoluiu na época desse presidente Lula, que agora o Brasil integra o mapa da vergonha nacional. Eu não sei de onde ele tirou isso, porque os dados que nós temos, dados oficiais de órgãos que fazem pesquisa no Brasil, nós temos praticamente, eu posso aqui até estar exagerando, nós temos o melhor presidente da República de todas as épocas, de todos os tempos, até porque nós temos um presidente que está completando aí os quatro anos de governo, com o direito a ser governado só dois anos, só teve condições de trabalhar dois anos, por causa da pandemia que atacou o mundo todo. E essa pandemia prejudicou essa eleição, essa avaliação do presidente. Mas mesmo assim, hoje nós temos o melhor distribuição de renda, que é o auxílio Brasil de R$ 600,00, do tempo do Lula era variar de R$ 40,00 a R$ 190,00, se corrigir hoje daria R$ 200,00 no máximo. Nós temos hoje a inflação em decadência, quando todo mundo está numa inflação altíssima, inclusive você vê o preço do combustível do Brasil, hoje é o mais barato do mundo. Se você dolarizar, que é em dólar, e que se infelizmente esse presidente do Lula ganhar a eleição, o dólar vai disparar, vai disparar todos os preços de inflação. Vai disparar, mas se o Lula ganhar, vai disparar como? Ora não, o mercado financeiro não confia na gestão do PT, até porque eles não estão nem aí para equilíbrio fiscal, nem nada. Isso é o que está a instalar. Outro detalhe, todos os dados que ele disse aqui, distribuição de lotes, o maior número foi do governo Bolsonaro, com relação ao controle da inflação, a esse auxílio Brasil, que é o mapa da fome, era no tempo lá do PT, que mesmo com a Bolsa Família, a pessoa passava necessidade, agora não. Então eu estou aqui não é para defender Bolsonaro, não. Eu não sou bolsonarista, eu não sou do partido dele, eu estou aqui para defender o Brasil, as futuras gerações, as gerações dos meus filhos, meus netos. Vamos só ouvir agora o vereador. Eu estou preocupado, porque se voltar, o governo da corrupção, da corrupção, da censura, o governo da honestidade Bolsonaro, 51 imóveis comprados, com dinheiro vivo, o último do filho dele, uma mansão lá em Brasília. O governo da honestidade. Mentira? Para pegar 30 anos, se eu passar minha família, você vai para o Brasil, o filho dele comprou o fone ano passado aqui em Brasília. Mas vamos aqui para o governo. O governo está mentira. 600 reais, povo do Brasil. Esse aumento do auxílio para 600, foi um projeto de um deputado do PT, e que o Bolsonaro só botou no orçamento até dezembro. Ele está mentindo, quando disse que em janeiro vai ter dinheiro do auxílio Brasil. É mentira. Não está no orçamento. Eu desafio o vereador de São Paulo dizer, em que lugar no orçamento tem o registro de 600 reais no próximo ano. É mentira. Não tem outra. Um presidente que chega próximo de quatro crianças venezuelanas e insinua ali uma questão sexual com crianças. Isso é um crime. É o cara que mais defende a família. Acusar a família dele. Eu defendo a família dele, os parentes dele. Esse é o Bolsonaro. O Bolsonaro, o Bolsonaro. Mas ele disse a boquinha. Ele vai deixar ele falar enquanto eu falo. Ele vai deixar ele aqui de atrasado. Chama negro de peso de arroba. Enfim, é um presidente que envergonha a nação a nível internacional. Vamos ver aqui para o petróleo. Mas ele disse que é presidente... Ele disse que é presidente respeitado no mundo todo. O preço da gasolina barato. Esse presidente baixou agora na eleição. Ele quebrou. Quem quebrou a Petrobras foi o Bolsonaro. Só para o povo ter uma noção. A refinaria daqui da Bahia... A refinaria da Bahia é privada. É onde o refino do petróleo, da gasolina, é o mais caro do Brasil. É nessa refinaria que era da Petrobras. Olha, do ponto que eu queria tocar aqui... O ponto que eu queria tocar aqui... O senhor vai falar, mas o vereador Edson Melo disse aí o seguinte... Que é um ponto que nos atinge enquanto imprensa. Ele disse que o governo Lula foi o governo da censura. Não, ele está prometendo. Ele não nega não. Ele não nega não. Agora, que o maior roubalheiro da Petrobras... Além dele, foi para um debate que não respondeu nada de corrupção. Com relação à família... Ele não foi assentado. Eu sou conservador. Eu já fui muito simpático à esquerda. Mas hoje, é uma degradação moral. Nós estamos caminhando se voltar ao governo. Como é essa degradação moral, Fred? Moral que ninguém tem respeito. O Bolsonaro tem uma formação militar. É uma formação que diz lá da nossa bandeira... Ordem e progresso. Ele respeita as pessoas. O PT não tem respeito a nada. Que é o aborto. Ele não está mais nem aí com relação às famílias. Eu aprendi, Douglas, no meu tempo... A respeitar pai e mãe. Eu apanhei muito. Hoje, o filho quer se rebelar. Outro detalhe. Droga. Tudo isso é defendido pela grande maioria dos apoiadores de Lula. A liberação da droga. O aborto. Tudo isso. Então, olha... Eu sou muito família. Eu preservo os valores de família. Então, isso é uma coisa triste... Se a volta do PT acontecer. Nós temos que ficar vigilante. Outro detalhe. Está censurando a imprensa. Hoje mesmo a Jovem Pan já não pode chamar o Lula de ladrão. Ora, se o cara foi condenado, foi comprovado, foi devolver dinheiro, tudo... Ele está participando de tudo. Não pode. Não pode chamar ele mais de ex-presidiado. Desde lá, eu acabei de ler a Jovem Pan, que é uma emissora de comunicação bastante conceituada no Brasil. Então, nós estamos caminhando para isso, infelizmente. Eu não sou negócio de Bolsonaro, não sou apaixonado, nem por time de futebol eu sou. Eu não tenho... Eu torço por quem está melhor. Eu não sou torcedor de um, de outro. Não, por que que é? Outro dia, eu tinha um amigo meu, ele vota no Lula. Eu disse, rapaz, vota no Lula por quê? Ele disse, eu não sei, porque eu gosto. Aí, ele disse, eu também sou Botafogo. Outro dia, ele dizendo, eu sou Botafogo porque eu gosto. Aí, eu nem discuto. Então, realmente, a gente vê aqui, que aqui no Nordeste Brasileiro, impregnaram os meios de comunicação. Não, não digo só especificamente um, dois, não. Impregnaram que o Lula, o povo nem lembra do Lula. E ele é tão irresponsável por prometer um churrasquinho de picanha com a cerveja. Que demagogia. Olha, vereador, censura, censura, perseguição. Você viu aí, ó. Primeiro, primeiro, as mentiras que o Bolsonaro espalha e os seus seguidores. Ninguém do PT é favorável ao aborto. Eu sou um dos fundadores desse partido. Pelo contrário, eu sou de encontro de casais, meus filhos são de encontro de jovens. Enfim, não só eu, como em todo partido, eu nunca vi e não tem nenhuma parte de programa de governo, nós defendendo aborto, defendendo qualquer um tipo desse de mazela. Agora, quem é que discrimina? Quem é que é repressor de imprensa? Quem é que ataca jornalista? Exatamente o presidente do vereador Edson Mello. Aqui eles tiveram um candidato a governo que tinha vergonha de dizer que votava no Bolsonaro. escondeu ele, foi para o lançamento, aí no dia que o Bolsonaro esteve aqui, vai sair para pescar. Ou seja, o time dele aqui tem vergonha porque sabe que o povo do Piauí conhece a história do Bolsonaro e conhece a história do PT. Pelo contrário, nós não temos medo de debater a verdade. E a verdade a gente faz dizendo que foi o que a gente fez. E o que é que a gente vai fazer? O Lula, tiraram o euro lá da eleição de 2018, prenderam o Lula. O maior algóis da democracia, que é o Moro, que está aí saindo de juiz para ser ministro, saiu batendo inclusive no Bolsonaro, escuridando no Bolsonaro, era o assessor do Bolsonaro do debate. Ou seja, a farsa toda caiu por terra e o povo do Brasil sabe disso. Então, vereador Edson, aqui no Piauí, nós vamos ampliar para mais de 80% os votos. De cada 10 que vão votar no dia 30, no mínimo 8 votos vai sair por Lula. E no Brasil, se Deus quiser, nós queremos voltar um país de harmonia, um país de geração de emprego, um país sem ódio, vereador. E olha que eu e o vereador Edson Melo, somos vereadores, sou de 3 mandatos, tenho que ter mais mandatos, nós nunca tivemos problema, graças a Deus, do ponto de vista de debate. Porque o debate, ele é salutar. Agora, hoje existe um clima de ódio espalhado no Brasil, gente querendo agredir. E é o que a gente pede. Primeiro, não deixe de votar. Segundo, votar no correto, que é o Lula, Lula 13. Eu gostaria aqui de encerrar e dizer que a gente... Não, encerrar não, vamos... Vamos encerrar não aqui, rebatendo aqui o vereador Dudu, e dizer que nós temos um presidente, que eu tenho uma afinidade com o Bolsonaro, porque ele é sincero, para mim ele fala a verdade. Para mim o Bolsonaro está aqui dando uma entrevista no maior canal de televisão para o mundo todo, ele está falando como se ele estivesse sentado na mesa do bar, porque ele é sincero, ele é espontâneo. E isso faz com que atraia muita gente, aquele jeitão dele, tem gente que não gosta. Eu já vi uma mocinha dizendo, eu acho ele muito grosseiro, ele é aquele estilo rude, mas é melhor do que ser falso. O senhor está dizendo que o vice-presidente Lula é falso? Tu é doido, mas mentira, que ele diz, ele mente, diz, 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 diz. Outro negócio de aborto, que eu concordo com o Dudu, o Dudu é da igreja, lá da vermelha, certo? Mas aqui o negócio de abortifo, de aborto, é o próprio Lula que diz, é entrevista. É entrevista dele, eu tenho tudo gravado, certo? Então esse negócio de liberação de drogas, também é um grupo bem chegado a ele, que apoia a ele, que torce por isso. Então nós somos contra isso. Como são contra a invasão de terra. Hoje, boa parte dos empresários e do agronegócio, no Brasil todo, não é só no Piauí, no Brasil todo. É apavorado, porque o Lula vai redizer, disse num comício, no primeiro comício dele, de São Bernardo do Campo, dizendo que pode voltar agora as reivindicações, pode tocar fogo em pneu, pode invadir casa. Eu vi, não tem negócio de mentira, não. Eu vi, está gravado, não tem negócio de fez, não. Eu vi atestando tudo isso. Agora isso apavora a sociedade, quem é correto, quem é um empresário. O senhor acha, por exemplo, que, aí eu queria ouvir o vereador Dudo depois, que tudo que o senhor falou em relação ao ex-presidente Lula, isso é que causa... Tudo que eu falei, não tem que ser mentira, não, porque tem a ele falando. Mas o senhor fala que apavora o mercado interno, o mercado externo também? Também externo, porque ninguém vai investir no Brasil. Quer dizer que o senhor é ex-presidente do Lula, não tem investimento no Brasil? Vai reduzir bastante o outro, dizer que não vai... Vai, 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 vai. E outro detalhe, eu quero fazer mais atenção. Um crime do mundo, que eu não sei por que continua, é dizer que o Bolsonaro adquiriu 30, com 50 mil e 30 mil. Tu sabe o que é isso? Eu vi a explicação dele, lá que ele é muito sincero. Ele disse, pegaram minhas duas ex-mulheres, meus irmãos, minha mãe, ou ele tem um mundo. Aí pegaram de 30 anos atrás o que é que a família adquiriu, até financiado, ainda tem um detalhe. Colocar dinheiro em espécie, não. É com moeda corrente, esse aqui fica repetido. Pegaram, repetiram, repetiram o quê? Ele entrou, como presidente da república, quando dá insegurança, viu a mocinha, entrou para ver a postura, o que era aquilo ali. Aí chamaram o presidente da república, o presidente da família, de pedófilo, rapaz. O santo Bolsonaro, quem disse isso? O santo Bolsonaro, ele, Bolsonaro, parou de moto em frente a umas meninas. Aí chegou e disse, bonitinha, gerou até pintou um clima. O que é que ele quis dizer? Com 10 pessoas. Vamos aqui. Com 10 segundos. Vamos aqui. O ministro da educação, um inclusive líder religioso, foi preso por lobby. E foi preso no Brasil todo. O Brasil todo sendo preso, porque lá no ministério, amigo do pastor, levado por ele, tinha que inclusive dar dinheiro para os prefeitos, para ser liberado dinheiro para a construção de escola, em espécie, em ouro, tudo isso descoberto no governo dele. Então é o governo da minha cidade. Vamos aqui. Ah, gasolina. A gasolina, a culpa é do mundo e o vereador baixa barato. O vereador baixa barato. Gente, o salário mínimo, o salário mínimo do Brasil, há quatro anos, não tem 1% de ganho real. Quem é trabalhador, quem é trabalhadora, sabe o que é hoje o salário mínimo e sabe como era antes a política. Tinha a inflação e mais o que o acréscimo do PIB. Ou seja, tudo que a gente produzia, se desse 6%, era mais 6% de aumento de real do salário mínimo. Hoje a gente está vendo o salário mínimo incorruído, ou seja, demitir, atirar o direito de trabalhador, dizendo que ia ter emprego e voltou, foi a fome. Então, meu povo, o povo do Brasil e espécie do Piauí conhece o Lula antes. Não adianta que a gente querer, através de fake news, de mentiras, espalhar para falar, que o Lula nunca, o povo do Brasil viveu, sobretudo no Piauí, momentos de geração de emprego e distribuição de renda. Só por causa do tempo, por causa do tempo. Aqui, agora, eu pergunto o vereador de Sommel. Falava em obra, falava em obra. Por que é que o ex-presidente Lula tem essa votação expressiva no estado do Piauí? Foi a maior votação proporcional do Brasil, vereador de Sommel. Primeiro de tudo, aqui no Piauí, aliás, do Piauí só não, no Nordeste. No Nordeste. Governado. É o que a revista Verde chama-se cinturão vermelho. É governado. E outro detalhe, eu até defendo o Piauí, porque eu estava observando, com relação à votação, a do Piauí é igual a de todos os estados de São Paulo. O problema é que o Piauí tem mais analfabeto, de baixa escolaridade, baixa renda, que esses são os eleitores desinformados, na sua maioria, que essa grande fatia é que dá essa maioria para o Lula. Você acha, então, que esse é o que vota não sabe nada? É, não. A grande maioria, se você passar para pessoas de níveis médio ou superior, o Bolsonaro já é aquele... Ou seja... Só que a fatia mais pobre, são desinformados. Eles são informados pelo mídia. Eu não digo aqui vocês, não. A mídia é tipo o MN. O MN aqui, que infeta todo dia. Então, aquilo vai... O Bolsonaro foi o cara mais bombardeado pela imprensa nacional. A Rede Globo, comandada pelo PUR, durante quatro anos. Bombardeado. Eu admiro ele ainda ganhar no sul, sudeste, esses locais. Por quê? A imagem daquela coisa, aquele repetitivo, repetiado. O Bolsonaro é... Olha, ninguém pode negar que o ex-presidente Lula, no período em que ele foi julgado e estava preso, também foi muito citado na imprensa. Eu concordo. Primeiro assim. Primeiro assim. Mas aí é um bombardeio ao Bolsonaro. Tem que chamar de genocida, ladrão. E outra coisa, roubo, meu amigo. Roubo, falcatrua, corrupção. Existe em todos os governos. Pontuais. Existiu no Bolsonaro? Deve ter existido, claro. Mas o Lula era uma quadrilha comandada por ele. em que o ministro da Fazenda recebia dinheiro e entregava para ele. Que ele foi dizer isso. Está lá no vídeo. Então, o governo... Olha, olha, olha... Era uma política do Bolsonaro. Deve dar quadrilha, ou seja, era institucionalizar a população. 80% do povo do Piauí é analfabeto. No 80% eu estou dizendo isso. Não, eu voto no Lula. Você está dizendo que... A fatia, a fatia é maior. Você está reprodutindo o que o Bolsonaro diz. O Bolsonaro discrimina o Nordeste. E outra, analfabeto, quer dizer que o analfabeto, ele está fadado a não poder votar, a não poder comer bem, a não ter dignidade de vida, a não ser o cidadão comum. Cidadão, aí você vem dizer que este público é que vota no Lula. A maioria é. Mas olha, olha, olha... Vereador, você acabou aí, está em contradição. Você dizia que o Bolsonaro tem o maior programa de R$ 600,00. Aí a vontade dizia que a vontade é que o que vota no Lula é analfabeto. Então, 80% do povo do Piauí é analfabeto. E isso, na verdade, ainda que fôssemos... Mas, vereador Dudu, vereador Dudu, esse é o que o vereador tem que dizer. O pior analfabeto é o analfabeto político. É o analfabeto que não quer ver o pobre crescer, que não quer tirar a pele da miséria. Esse é que é o analfabeto que faz mal para a humanidade. O resto, a gente tem que dizer o seguinte, vereador Edson mesmo, o povo do Piauí vota no Lula porque sabe que aqui não tinha energia em todas as casas e hoje em todos os cantos desse estado tem. Sabe que aqui tinha muita fome e o programa Bolsa Família, criado pelo governo Lula, tirou da miséria centenas e centenas de milhares de Piauí, casas populares, me digam um conjunto habitacional que o seu grande presidente, genocida, que negou vacina, fez aqui no Piauí. Uma casa, uma genocida. Ele é genocida quanto mais. Matou 700 mil pessoas se não fosse a falta de vacina que ele promoveu e desneiou. O povo via, desnei ele, voltando fogo, brincando com a cara das pessoas. Ele voltou para fora porque ele não está... Não, não, vereador. Então o povo do Piauí vota no Lula é porque sabe da história do Lula nesse estado. Me mostra uma obra do Bolsonaro aqui, um programa dele implantado no Piauí. Um! Não diga dois não. Um, não me diga. Diga aqui para o povo do Piauí. Um programa, uma obra importante do Bolsonaro. Esse auxílio Brasil dá pra chegar. Não! Opa! Esse auxílio Brasil é o aumento do governo. Não, não, vereador. Vereador. Vereador, me mostra um programa aqui no Piauí. Não, não tem. Eu sou 14 anos do governo, o povo do lado, os quatro, você passou doido, mas na pandemia, porque eu... Não, a pandemia me negou. A pandemia me negou. Eu fico em casa, eu fico a morrer de fome. Aí quer dizer que na pandemia, quer dizer que na pandemia tinha uma política diferente da visão do senhor. Total, total. O presidente queria liberar parte da população trabalhar e os governadores do PT queriam que se casasse. Fecharam tudo. Olha aí. Imagine, imagine, o governo desse, o Bolsonaro, um genocídio como o Bolsonaro, sem vacina, liberando a população. E o governo do governador quer ir daqui e vai chegar a vacina, vai chegar a vacina. E quem comprava a vacina, quem comprava a vacina era o Bolsonaro. O mundo todo, o mundo todo ficou recluso e foi dando a vacina para o povo. Por que nós estamos fazendo isso? Quem comprava a vacina, rapaz? Quem comprava a vacina? O povo. O povo. Quem comprava o povo. Porque se não passa a pressão do povo, o dinheiro é do Bolsonaro, o dinheiro é do Bolsonaro, não. E se não fosse a pressão, se não fosse a pressão do povo, da imprensa, dos governadores, esse genocida tinha matado muito mais de 2 mil e 5 pessoas. Só não matou mais porque houve pressão do mundo todo e do povo do Brasil e da imprensa. Todo mundo sabe disso, o senhor sabe disso. Ele negou. Vai dizer que não tem. Ele é tão honesto que pegou todas essas malacutaias dele e deu 100 anos de sigilo. Por que o presidente vai exigir 100 anos que suas contas... Não, não. Não, não foi só o cartão, não. Tudo que envolve a gestão. Aí está inventando... 100 anos de sigilo. É o menor negócio... Isso tudo o povo do Piauí sabe. O povo do Piauí sabe e não adianta, não. Aqui vocês negaram ele no primeiro turno, o candidato de vocês, que agora foi pescar para não ver ele aqui. Porque até os candidatos que defendem ele aqui, o super-ministro, que tira recursos do Piauí para não deixar esse Estado andar politicamente, que iria agora na reta final e fez isso, tirando recursos de imediatamente parlamentar para favorecer o candidato. Eu... O tempo está esgotado. Eu queria colocar uma questão. Vocês são vereadores de Terezinha. E aí eu queria colocar uma questão, inclusive comentamos com o João, Tassi, toda a nossa equipe de comentaristas. Por exemplo, Terezinha tem uma particularidade. o prefeito da capital votou em Bolsonaro no primeiro turno e não aderiu para Lula, na verdade, São Benavano, no segundo turno. Rapaz, eu achei bom. Achou bom? Uma grande adesão. Por quê? Porque é uma grande adesão, porque o prefeito estava à vista em Terezinha. Ele tem uma rejeição de 85%. Então, tomara que esse povo que vota no Lula, que votou no Lula no primeiro turno, saiba que o pessoal está apoiando o candidato Lula. Porque eu apoio o Bolsonaro, o Silvio Mendes apoia o Bolsonaro. Mas e quando ele apoia o Bolsonaro que foi bem votado aqui para senador, incluído teve uma vitória que apoia o Bolsonaro, deixa o pessoal ficar lá. O pessoal não sabe nem o que é que ele diz. Um dia ele está de um lado, outro dia do jeito com o outro. De hora ele está lá com o Lula, deixa ele lá. Agora, é bom que a população saiba que ele apoia o Lula. Nós agradecemos a todo tipo de apoio que queira construir um país melhor. Qualquer cidadão que queira mudar o seu rumo e isso o prefeito fez, respeitamos e pelo contrário, pois nós somos felizes com o apoio que o prefeito está dando, respeitamos ele como uma grande liderança dessa cidade, foi eleito e justamente, inclusive destronando aí 40 anos de mazel do PSDB na capital. Quarenta anos. Estou vendo aí o candidato de vocês. Então assim, isso ainda é o rescaldo ainda da derrota que foram... O senhor acha que ainda vem da derrota da eleição? Derrota, ainda estou saudoso da derrota. São dois anos, estou sempre por Terezinha, esperando uma boa gestão de pessoas. até melhorando. É muito bem-vindo com o Lula e se Deus quiser vai ajudar a gente a ampliar essa vitória do Lula no Piauí e aqui em Terezinha. Agora, nós queremos mesmo também pedir é que as pessoas não deixem de votar. Não deixem do dia 30, independente de que lado você vai defender. Mas vá votar, porque a democracia, o manto sagrado da democracia é construído por voto, pela eleição e pelo voto direto. Então nós queremos é que o povo vá votar, seja de que lado for, a democracia espera que você no dia 30 não pôs os braços para não ter abstenção alta e que a gente possa concorrer assim. Diga aí, a gente votar. Viu, Dudu, nós temos problema com transporte coletivo sério aqui. Aí falando nisso, só para dar uma questão aqui. E aí o vereador, o homem de graça no dia da eleição. Não, mas a decisão da justiça. No dia da eleição não quer dizer que só interessa para a classe. Não, é de acordo que se lá. É de acordo da justiça eleitoral. Você não vai trabalhar e se dá um ônibus. O CETUT boicotou no primeiro turno. E está tendo inclusive a ação aí do TRE. Aliás, o CETUT aqui ele não respeita nada nem ninguém. Foi só mais um que ele desrespeitou, que foi a democracia desse país. E nós estamos preocupados com isso. Eu inclusive participei de uma audiência com a governadora e o prefeito, preocupado. E agora o Supremo Tribunal Federal abriu para que os estados e os municípios permitam no dia da eleição. Não é importante para a democracia termos um elevado número de abstenção. Por isso que... Sim, mas nosso tempo está com as vontades. E o governo do estado com a prefeitura com a prefeitura. Nós queremos um povo que é um dia para trabalhar nessa... O assunto aqui é Lula, o assunto aqui é Lula e Bolsonaro. que era colocar a última questão que o vereador Dudu disse e que tem relação com o senhor. Ele disse, não é, mas o problema ainda é saudosismo da eleição, que eles perderam e tal, que foi 40 anos de mazela. O vereador Dudu disse, 40 anos de mazela. A administração do PSB e mazela aqui em Direito. A parte tem que respeitar as pessoas. Eu fui, entrei na prefeitura com o professor Alferraz, um homem sério. Até a tendência esquerdista ele era. Chegou em alguma eleição no tempo eu acreditava até no Lula, que a gente é jovem e a gente acredita muito na esquerda. O professor Alferraz também. Chegamos até a votar no Lula. O senhor votou no Lula? Há muitos anos, na década de 80, quando ele perdeu a eleição. Mas depois da dúvida dele do PT que assumiu, a decepção foi geral. Mas aí eu vou dizer o seguinte, o que nós estamos verificando é que o doutor Pessoa, a gente espera, a gente torce pela minha cidade. Como eu disse aqui no início aqui com relação ao governador eleito, Rafael Fontela, nós torcemos. Aliás, quase não votei nada contra o Pessoa lá na Câmara Municipal. Nada. Sempre discutindo, debatendo, as coisas favoráveis aí. Mas agora, meu irmão, a gente está vendo que já tem dois anos de a gestão para a metade. E ele não corresponde. E outra coisa, não sabe dialogar, não tem entendimento. Um dia pensa de um jeito, outro dia está no outro. Ninguém entende a cabeça dele. Mas ele disse que está observando de longe. Está de longe, mas não observa e não tira conclusão nenhuma e nem tem uma postura, certo? A postura assim, retilínea, não tem sentido, estou fazendo acusação dele. Um tem uma postura normal, uma pessoa normal. Então, a gente já está abusando. Chegou dois anos, nós vamos ver agora o quê? Agora a metade. Agora a opção, agora vai... Ou ele se ajeita, nós temos até com esperança, nós estamos voltando no orçamento, só tem quase 500 milhões para ele gastar no próximo ano de obras. Então, a gente espera que faça alguma coisa. Agora ele tem que mudar, não é só com relação à obra, não. Ele tem que mudar a postura política dele. Ninguém sabe o que é que ele diz, um dia diz uma outra coisa. Não se relacionar. Olha, eu queria... Me permitam os dois, eu vou dar um minuto para cada um para falar dos candidatos. Um minuto. Se o Del puder preparar o relógio aí, um minuto, para a gente colocar para cada um falar no final. Mas antes, eu queria colocar também rapidamente uma questão. Foi oitando a presença dos parlamentares aqui, dois grandes parlamentares, Terezina. Rapaz, que confusão é essa envolvendo aí o vereador Antônio Zé Líder, um líder do prefeito, atuante, que defende quando tem que defender, que critica quando tem que criticar a vereadora de São Belém. Agora estão querendo torrar o vereador ou disseram que ele já estava se despedindo. Sabe qual a história que eu contaram aqui? Sabe qual a história que eu contaram? Que ele teria dito, João Magalhães, a gente disseram que ele teria dito lá na Câmara assim, mais ou menos assim, que é como alguém que vai com a namorada para a praia num dia e gasta todo o limite do cartão de crédito sem ficar um centavo do dia seguinte, porque ele não sabe se vale o dia seguinte, ele está vivendo um dia após o outro. O que está acontecendo, hein, vereador? O que é da base sabe melhor do que ele? Não, o senhor também é me informado. O que está acontecendo? O senhor, a sua avaliação, um bom líder, um bom líder, o ator José Líder tem um bom relacionamento de amizade com todos os vereadores. Estão querendo quem, o vereador? Ele mostra o serviço, hoje mesmo eu já vi dois vídeos dele, ele mostrando que retornou a obra da Via Sul e disse que vai retornar lá da Avenida Ulisses Marques. O senhor acha que estão querendo queimar o vereador? Eu não sei o que é, talvez seja retaliação, não sei a quem. Não sei a quem. O senhor acha que é retaliação da eleição? Eu não sei, o Dudu deve saber mais. O vereador Dudu. Não, eu acredito no seguinte, e a gente lá na Câmara tem vivenciado, graças a Deus, mesmo período de eleição, mesmo período de debate, a Câmara não parou de trabalhar. Nós não paramos nenhum dia em nenhuma das comissões, a Câmara continua com o seu papel altivo. A liderança do vereador Ator Zalira, uma boa liderança, é um vereador atuante que tem um trâmite muito bom na Câmara Municipal. E é o líder do prefeito, eu não vejo nenhum tipo de retaliação a ele e nem essas ameaças. O senhor já orientou o prefeito e pediu para deixar. Eu não, eu tenho uma relação muito boa com o vereador Ator Zalira, até porque ele é muito atuante e um bom líder. É um líder que estuda os projetos da prefeitura e está lá na liderança. Está sempre discutido. É um centro e tem um trâmite muito bom com oposição com todos os partidos. Então o vereador Ator Zalira é o líder do prefeito e a gente respeita. O vereador Ator Zalira, eu nunca deixei de votar qualquer coisa que dá explicação. O vereador Ator Zalira está sendo defendido aqui por situação e opção, viu? Eu estou preocupado com esse negócio do cartão de crédito. Aí eu não sei. Se ele estiver gastando muito, eu vou dizer, Ator Zalira, cuidado. Não é cartão corporativo, não, isso é cartão de crédito. Bom, vou deixar aqui um minuto, um minuto, para começar com o vereador Edson Médio, deixar um minuto para... Não, vou começar com o vereador Dudu, porque eu comecei com o vereador Edson Médio. Vereador Dudu, um minuto para as suas considerações finais em relação ao candidato Lula, que é o candidato que o senhor defende. Mais uma vez, pedir para o povo do Piauí, a gente deu uma expressiva maioria para o Lula, 74% no primeiro turno. precisamos ampliar. Só para vocês terem uma ideia, lá em Minas Gerais, que é o terceiro maior colégio eleitoral, a diferença foi de 500 mil votos e o Piauí saiu aí dando a vantagem de mais de um milhão de votos para o Lula. O Nordeste deu quase 13 milhões de votos para o Lula. E vamos chegar e garantir que o Piauí possa ampliar essa vantagem. A gente tem 80%, não diminuindo a quantidade de votos, 80% ampliando o número de votos, que você possa, no dia 30, e daqui para lá falar com o seu vizinho, com o seu irmão, com o seu colega, os grupos de WhatsApp, não parar de usar as redes sociais, mostrando o que foi que o PT fez, mostrando o que foi que a gestão do Lula, a gestão da Dilma fez pelo nosso Brasil. É isso que a gente quer, combater as fake news, combater as mentiras, com verdade, com amor, com paz. É essa a eleição que a gente quer, é esse Brasil que a gente quer, um Brasil pacificado. Então no dia 30 não deixe de votar. E obviamente vá lá e com sua família, com seus amigos. E mais uma vez vamos ser o Estado mais lulista do Brasil e a maior maioria proporcional vai ser o PT que vai dar lá. Não tenho dúvida. Verdade, seu Meno. Olha, nossa preocupação é com a desordem que possa vir a acontecer se por acaso Lula se tornar presidente da República. O Lula hoje tem um partido que ele não sei se controla ou controla mal. Um partido que não respeita a religião. um partido que não respeita a igreja com relação aos seus preceitos fundamentais. Um partido que incentiva a invasão de propriedades, seja urbanas, seja rurais. Incentiva até, eu vi hoje, acabou de acontecer ontem no município de Santa Catarina, Joinville, quando um grupo do PT invadiu uma igreja. Então, fica essa guerra até religiosa. Então, nós estamos, esperamos que o Brasil volte a ter um controle da economia porque o Bolsonaro controlou a economia e hoje em dia o Brasil está do G20 é o de menor inflação. A inflação no mundo todo está voltando no Brasil, não. A gente tem que ver o aspecto do emprego. Nós tivemos quando recebeu do PT, a quantidade de desempregados era quase 14 milhões. Hoje em dia foi estar reduzido, está chegando a 8 a 9 milhões só de desempregados. Existe uma previsão de crescimento para o Brasil como países até desenvolvidos não estão tendo. Nós estamos observando uma série de resultados. Então, a gente quer que a gente viva num país que a gente sabe para onde vai. Não vai ir em bagunça. nós temos que manter os nossos preceitos de comportamento social. Então, eu confio nesse aspecto no presidente Bolsonaro e a população está enxergando, está começando a enxergar que ele não tinha nem vez na mídia, só botava ele para ser bombardeado de crítica. Então, nós esperamos que Terezina dê uma margem. Terezina deu 28,6% de votos para o presidente Bolsonaro. Eu tenho certeza que vai crescer. E outro detalhe, com relação ao sul e o sudeste, a gente só vê crescimento. Inclusive, uma ampliação em São Paulo, ampliação no Rio e virada em Minas Gerais. Então, aqui no Nordeste, também se espera um melhor desempenho do presidente Bolsonaro. Então, nós estamos acreditando na vitória e vamos ver dia 30, a gente sabe. Eu queria agradecer ao vereador Edson Mário, ao vereador Dudu, mas antes de encerrar o nosso debate aqui, a nossa conversa, antes da chegada do vereador Dudu e do vereador Edson Mário, eu conversei com o ex-governador, o senador eleito, Wellington Dias. E aí, houve um encontro nos bastidores. Olha aí, nós registramos Edson Mário e o senador eleito, o Wellington Dias. Rapaz, o Wellington é um cara que ninguém consegue ter raiva dele. Por quê? Por quê, hein? Não sei, você pode deixar a foto. Pode deixar a foto. Pode ser adversário, mas ele é sempre cordial, educado, numa boa, sempre trata a gente de uma maneira especial e eu tenho muita respeito e admiração por ele. Só não sou do partido dele, que eu sou... Eu vou torcer... Eu vou torcer... para o vereador Edson Mário pelo seu Mick Jagger. Ele já perdeu em 2000... O Mick Jagger se botar a camisa, ele botar na bolsa. Ele já perdeu em 2000, perdeu agora em 2022... Botou a camisa no Brasil, vereador Dudu. Botou a camisa no Brasil, desastre. Eu vou ter uma eleição, eu mesmo, só que você apoia. Vereador Mick Jagger. Ora, obrigado ao vereador Dudu, obrigado ao vereador Edson Mário, Sejam sempre bem-vindos aqui ao Sistema do Dia de Comunicação. Vamos lá.